Olá, amigos do Tupi, pessoal aqui pra vocês mais um gameplay de Battlelands Royale e vamos jogar aqui a atualização de Halloween do Dia das Bruxas em 2018. O cenário do game mudou e também tem outras novidadezinhas que eu tenho que mostrar aqui pra vocês que rolaram nas últimas semaninhas no jogo, tá? Primeiramente, vocês podem ver que tem um pacote de Halloween aqui, que vem com o personagem, vem com a dancinha e também vem um pacotão de moedas, ou seja, até que vale a pena, viu? Porque se você for ver, custa acho que 20 reais pra gente comprar lá o pacote de moedas, é 21 reais, 500 moedinhas, então tá valendo super a pena. Olha só, 1.500 moedas é 51,99, ali você consegue comprar, olha só, por 23,99, então se for parar, pensar até que vale a pena. Vem aqui a personagem Misa Abóbora, bacana, né? Muito legal, adorei a personagem. Vem aqui também essa dancinha, Zombie Walk, ou seja, o andar zumbi aqui, né? Legal, e as moedinhas, isso faz parte do pacote, tá? E como eu falei, o cenário tá diferenciado também, eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Tá um cenário totalmente pra Halloween, tá noturno, tá lindo demais. Temos aqui o desafio diário, quero ver se eu completo aquele ali de cima, mas isso aqui já tá rolando desde o começo da temporada, né? A gente tem esses desafios diários, semanais, rolando. E o passe de temporada, vocês podem ver que eu dei uma bela evoluída já, eu consegui umas moedinhas, consegui alguns itens. Consegui também o personagem que eu tô utilizando aqui, que vocês vão ver eu jogando com ele, que é o Matador. Vou utilizando ele aqui, também consegui já essa recompensa aqui, é o horário comercial, que é esse paraquedas aqui em formato de uma mala cheia de coisas. Vamos lá então jogar aqui uma partidinha na atualização de Halloween, jogar solo, né? E agora quando eu vou entrar aqui pra jogar, ele tem um layoutzinho diferente também, mas vamos colocar aqui solo e bora pro gameplay, bora pra partida. E tem umas arminhas novas também, hein? Se eu conseguir pegar elas, eu mostro pra vocês aqui neste gameplay. Tem acho que umas duas armas novas, pelo menos, desde o último vídeo que eu gravei pra vocês. E se vocês gostam de Battlelands Royale no canal, querem que eu traga mais, não esquece de deixar seu joinha, galera. Eu adoro jogar esse game e seria um prazer enorme trazer vários vídeos dele aqui pra vocês. Então já vai caprichando no joinha aí pra apoiar o conteúdo desse jogo aqui no canal. Eita, passei ali. Show de bola, bom que eu já peguei o escudinho. Vou pegar... Opa, essa arma eu não tinha mostrado pra vocês ainda, hein? A shotgun de cano duplo. Opa, eu não vou nem... Não vou nem tretar. Vou vazar, o cara tá de shotgun também. Eu não quero encontrar ele de cara agora, porque ele tá com vida cheia. Vai saber se não tá com escudo também. Então eu vou... É vazar, meus queridos. Opa, aqui tem uma metralhadorazinha. Essa aqui já tem das antigas. Vou usar ela, porque eu prefiro, né? Longa distância, até porque eu não tô com tanta vida. Então eu consigo acertar os inimigos numa média distância. Opa, tem um cara na moitinha ali. Acabei de ver, hein? Dentro do albinito. Eu te vi, ô safadinho. Eu te vi aí dentro. Não ache que você tá escondido de mim, não, hein? Vamos lá, vamos lá, galera. Já que eu tô com uma kill aqui, vamos ver se eu consigo mirar bem. E comenta aí o que você tá achando da atualização de Halloween. Você tá gostando? Eu achei animal, galera. Tá de noite. Tem uma iluminação bacana nos postes e tal. Olha as abóboras aí também iluminadas, né? Eita, nós. Olha o carinha ali. Falou, vazei. Vazei. Preciso pegar a vida. Não vou nem tretar. Essas abóboras estão muito legais e tal. A decoração tá muito show de bola mesmo. Ah, o cara já tirou um pouco do... Já tirou todo o meu escudo, na verdade. Olha um monte de escara ali. Não vou nem pegar. Olha, tem armas douradas também, galera. Isso é uma novidade também. A gente tem arma na sua versão normal e temos na versão dourada. E claro que a dourada causa mais dano. Uma arma bem melhorada, né? Mas eu não parei pra pegar ali porque vocês viram que a treta tava rolando. E também era uma 12, né? Era aquela 12 mais simplesinha. Embora que, claro, dourada ela deve causar um dano bem esperto. Ó, toda a parte do aeroporto aqui. Bacana. Opa, mais escudinho. Deixa eu pegar isso aqui. Não dá pra deixar passar. Olha, vocês podem ver que tá noturno. Que dá pra ver até a luz dentro do avião ali, ó. Acesa, dá um destaque, né? Fica muito legal. Eu tô amando essa atualização noturna. E quero saber a opinião de vocês aqui no campo dos comentários, hein? Opa, isso aqui é novidade também. Essas caixinhas aqui, ó. Eu vou nelas. E vamos lá. Vamos liberar uma arma. Vocês estão vendo que tá preenchendo ali, ó. Libera uma arma dourada. Aqui eu vou pegar essa 12, né? Aqui eu não posso perder a chance. Peguei a 12. Vou me esconder um pouquinho, mas acho que o carinha já me viu. Vai. 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 Aê, moleque. Nossa, quando você pega uma arma dourada, meus amigos, fica brabo o negócio, viu? Fica brabíssimo. E comenta aí se você já conseguiu pegar armas douradas e se você gostou delas. Eu não só peguei, como faço uma baguncinha. Opa, vem cá, meu consagrado. Ah, mas que que é isso? Tá correndo? Não, agora eu vou correr. Falou. O cara tem uma arma... Ele tá com uma scar. Ih, tem cara ali em cima já. Já me ferrei. Eu tô com pouca vida e não tenho escudo. Ih, deu ruim pra mim. Tem dois carinhas. Um tava na moita ali na direita e tem aquele na esquerda que tretou comigo. Tô lascado. Eu precisava de uma vidinha. Não tem vida aqui. Não tem escudo. Eu vou esperar os dois tretar, viu? Essa vai ser minha estratégia. Eu vou esperar os dois tretar. Depois que eles... Ei, laia. Ferrou. Vem cá, meu consagrado. Ih, eu tô com pouquíssima vida. Tô ferrado. Tô ferrado de um jeito. Não! Nossa, quanto que ele ficou de vida, cara? Na moral, quanto? Olha isso. O cara ficou com uns 30 de vida. Olha a dancinha dele. Ah, parece a dancinha do Fortnite, hein? Mas beleza. Terminei em segundo lugar. Já foi bacana. O dobro de XP que eu sempre assisto anúncio antes pra ter esse recurso, hein? Recomendo demais pra vocês assistam. Pra vocês terem acesso a isso ali, tá? E aqui a gente tem algumas informações em as extras, né? Como, por exemplo, eu já fiz 118 partidas. Já ganhei 14 vezes. E eu já eliminei 156 inimigos. E aqui estão as armas, galera. Olha só as arminhas aqui. Temos a Scar agora. Olha só. Ela é bem poderosa. Tem um dano bem alto. Alcança também só a velocidade de tiro dela que não é tão forte. A SMGzinha que surgiu, acho que no começo da temporada, se não estou enganado. Temos a escopeta de cano duplo, que é excelente também. Só que é escopeta, né? Tem que acertar um pouquinho mais de perto. Essas são as armas novas que a gente tem aqui, que vieram recentemente pro Battlelands Royale. Vamos lá, então, agora jogar mais uma partidinha. É claro, meus queridos. E se vocês apoiarem bastante esse vídeo com muito joinha e compartilhando também, eu posso trazer live streams pra vocês, galera. Pois é, eu adoraria trazer lives pra vocês aqui. Então, já capricha no joinha aí, que é super importante. E compartilha também. Compartilhando, vocês ajudam ainda mais. E outro recadinho super importante. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, hein? Meu Twitter, Facebook e Instagram você encontra aqui embaixo do vídeo. Me acompanha lá pra não perder mais nada. Que lá, quando eu for fazer uma live stream, eu aviso. Lá eu aviso quando sai vídeo novo. Comento com vocês coisas do meu dia a dia. Quando eu faço uma vitória da hora no Battlelands, eu mostro pra vocês lá. Quando eu faço uma baguncinha, né? Então, não esquece de me acompanhar aí nas redes sociais. E eu tô achando até que o gráfico ficou mais bonito com essa atualização noturna. Não sei se é impressão minha. Ou realmente ficou talvez mais bonito por causa da iluminação, né? Como eu falei pra vocês, tem várias coisas que a gente vê iluminação bonita, legal ali e tal. Então, eu acho que o gráfico ficou melhor aqui no turno pro Battlelands Royale. E esse tem sido o segundo jogo que eu mais tô jogando sem 100 vídeos, viu? Porque o jogo que eu mais jogo é o Hillclimb Racing 2. Em segundo lugar tá sendo o Battlelands Royale. Eu tenho jogado bastante ele, galera, quando eu não tô gravando vídeos. Porque eu acho super divertido, sabe? São partidinhas de Battle Royale que você pega e consegue fazer rapidão ali e tal. Os descompromissados. Opa! Scarzinha. Vocês vão ver como é que é Scar aqui. É a pra já! E tem vagabundo aqui. Bom, deu um pouco de dano no vagabundo ali. Isso aí, meu consagrado. Toma um daninho aí. Se vira com essa. Nossa, mas esse aqui tava só o pó também, né? Eu acertei um tirinho nele e o coitado se desfez no chão. O que foi isso, cara? Que loucura. Aquele ali tava muito miadaço. Tava sem nada de vida. Só pode. Já tinha acabado de sair de uma treta. Porque... Vocês viram só. Acertei um tirinho, eu acho, no coitado ali. Olha o cara com skin de Halloween aqui, ó. E aí, meu querido? Deixa eu pegar esse shield aqui. Beleza. Aí sim. Opa! Mais uma vidinha aqui. Opa, meu consagrado. Vem cá. Não corre, não. Não corre, não. Ele vai procurar uma vida, né? Uma vida ou um escudo. Tô ligado. Tomou dano. Vai procurar uma vida ou escudo. Opa, meu querido. Mas aí... Jogou o que sabe, né? E agora não posso zoar muito que eu tenho que vazar aqui. Ah, deu ruim. Se o cara me acertar mais um tirinho, me deu muito ruim. Nossa. Olha o cara me seguindo. Que desgraçado, cara. Vaza daqui, meu irmão. Na moral. Nossa, se eu encontrar alguém aqui, eu tô ferrado. Se eu encontrar a vida pra ontem. E aí, só quando você precisa de vida, não acha. Olha... Ih, tem gente na moita. Ih, acabou de entrar um cara na moita. Ih, aí não tinha chance, né? Ah, o cara mandou até beijinho. Olha só. Ih, perdeu pro outro ali, hein? Ah, não. Mas na verdade, o que me eliminou foi esse aqui já da roupinha preta, né? Bacana. Fiquei em quinto lugar. Interessante. Não tem problema. Subi de nível aqui no passe de batalha. Bacana. E não ganhei nada ainda, né? Logo eu vou ganhar mais um personagem ali. Show de bola. E recomendo demais, galera. Assistam o anúncio pra vocês terem aí acesso ao dobro de XP. E vamos jogar, claro, mais uma partidinha. Claro, não vamos encerrar por aqui não, né, meus queridos? Vamos lá. Mais uma partidinha pra ver como eu me saio. Eu tô adorando essa atualização de Halloween, cara. Deu um ar totalmente novo pro jogo esse cenário noturno. Com a iluminação das abóboras ali e tudo mais. Vendo aqui ainda é uma coisinha cara ficar comprando esses pacotes, né? Como, por exemplo, o pacote de Halloween ali. Eu adoraria comprar, mas, pô, mais de 20 reais é dinheiro, né? É dinheiro. Tem que tá sobrando uns trocados aí pra conseguir comprar. Coisa que não acontece aqui comigo. Os trocadinhos que eu tenho na Google Play, eu tenho que usar pra licença do aplicativo que eu uso pra fazer lives pra vocês. Que é pra mim transmitir lives pra vocês com uma qualidade bacana, com um aplicativo que funciona bem pra mim. Eu tenho uma assinatura mensal do app lá pra ele não me importunar com anúncios e eu poder usar Facecam. Então, o pouquinho que eu consigo juntar na Google Play utilizando o Google Opinion Rewards eu uso pra aquilo lá. Daí não acaba não sobrando pra gastar nos joguinhos. Mas uma hora eu vou comprar o passe de batalha dele. Aí é nóis. Porque é só ir juntando, né? Se eu jogar mais umas duas temporadona aqui pra valer, aí eu vou juntando, aí eu compro o passe de batalha. E aí, depois que você compra uma vez, é só ir jogando e upando que você consegue se dar bem mais pra frente porque vai ganhando, né? As moedas suficientes pra você ir comprando os passes seguintes. Eu tô de Scar de novo. Scar tá uma arma bem comum até, viu? Quando eu vi que ela ia estar no jogo, eu pensei, pô, acho que vai ser um negócio bem raro, né? Mas não é, não. Olha! Nova arma que vai vir logo pro jogo. Olha o easter egg aqui, ó. Zoom. E aí a gente tem isso aqui que parece ser o quê? Um lança-míssel de quatro mísseis? Algo assim? Ou lança-granada? Olha só ali. Tão vendo na placa? Ah, então vamos ter uma armona topster logo aqui, hein? Mas é isso, galera. Vocês tão podendo ver muita coisa aqui nesse vídeo, hein? Que eu não tinha mostrado ainda. Novidades aqui do Halloween. Mostrei as armas novas pra vocês, né? Eu acho que eu não tinha usado nenhuma das três armas que surgiram nessa temporada ainda. Quando essa arma que tá nesse outdoor aqui sair, eu faria um vídeo pra vocês, hein? Pode deixar que eu vou fazer um vídeo especial só pra mostrar ela, pra ver como é que ela é. Inclusive, mais pra frente aí, mais pra frente, eu vou tá fazendo um vídeo comparando armas. Eu pretendo uma hora fazer isso, mas eu ainda não sou tão bom assim no Battlelands. Eu tenho que ser um cara que joga legal, né? Pra daí eu poder ter alguma, como eu posso dizer pra vocês, alguma seriedade, né? Alguma informação mais relevante. Ser um cara que, sabe, passa confiança na informação. Então, quando eu pegar mais o jeito do game, eu trago pra vocês vídeozinho comparando armas, qual que é melhor, qual que é pior, dando dicas pra vocês. Ó, um dropzinho. Vamos ver o que vai cair no drop, né? Às vezes cai pelo menos um escudinho, aí a gente aumenta o escudo, às vezes cai uma bazuca, uma miniganzinha. Vamos dar uma olhada aqui. O que é que vai cair no drop? E o drop sempre cai quando a safe tá já pra fechar, cara. É zoado. Eu não vou pegar esse lança-granada, essa bazuqueira aí, porque eu não me dou tão bem com bazuca. Ih, o carinha tá com a arminha dourada. Ah, não. Cara, a arma dourada é uma desgraça. Não é muito apelona. A arma dourada é apelona. Vamos até ver esse cara. Nossa, mas ele ficou sem nada de vida também. Se eu desse mais um... Cara, se eu assoprasse a orelhinha dele, ele caía no chão, né? Porque, olha só, cara. Ele ficou ali com nada, nada, nada de vida. Só ficou com um pouquinho mais de escudo, né? Mas ele tá de scar. Tá de scarzinho, desgraçado ali. Mas, peraí, foi ele que me eliminou? Ele não tava com a arminha dourada? Eu jurava que quem me eliminou tava com a arminha dourada. Ou foi outro e ele eliminou o outro? Nossa, que bagunça, né? Reparei direito. Vamos ver o fim aqui da partida, já que já estamos no finalzinho de vídeo aqui. Como eu falei antes, não esquece de deixar seu joinha, ó. Não esquece. Faz isso agora, por favor. Deixa seu likezinho e compartilha também, viu? Chama seus amigos pra vir assistir aqui o canal Marcel Souza F. E fica antenado que eu tô sempre trazendo vídeos novos aqui pra vocês. E logo deve ter livezinha de Battlelands, se vocês apoiarem. Peraí, ele ganhou ou perdeu? Quem ganhou? Ah, nossa! Olha a vida desse aqui que ganhou, cara. Quase nada. Que loucura, hein? Nossa, o cara que me eliminou ali também. O que que aconteceu ali, gente? Rirou o Thiago e apareceu o negócio tudo em russo? Que loucura! Acho que é russo, né? Não sei também. Mas, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Pra mostrar pra vocês aqui as novidades da atualização de Halloween. Que tem o pacote de Halloween. Que é o Dia das Bruxas. E também temos ali o cenário totalmente tematizado, né? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu curti demais gravar e jogar aqui pra vocês. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Souza F. Fui! E até o próximo vídeo.